Jorge, quanto é o raidinho? Trinta Esse raidinho é trinta reais? É trinta Eu pago cinquenta você agora Se quiser ele vende por trinta Não, eu quero pagar cinquenta Ah, você venda não Venda por cinquenta? Eu vende por trinta Não rapaz, ele paga cinquenta agora nesse raidinho Se quiser, né? Me venda ele por cinquenta? Vende? Hã? Quanto é o raidinho? Cinquenta Se eu pagasse... Não, você disse que era trinta É trinta Na cidade é trinta o vídeo desse Eu vende por trinta Só vende por trinta? É Por cinquenta tu vende não? Só vende por trinta Só vende por trinta? É Tem certeza? Eu sei Se tu pagar cinquenta tu não vende não Só vende não Só trinta É Por quê? É comprar o melhor Ah, pra comprar o melhor, né? É Mas qual é o valor desse aí? Isso aqui é aparelho Sim, mas o valor desse aí? Tem O valor desse aí? Eu não sei Esse é trinta, é? É Essa aí é bluetooth É bluetooth Mas e se eu pagar cinquenta tu vende? Só vende por trinta É Vende por trinta Por quê, rapaz? Porque aumentou já Aumentou foi? Por causa do natal Por causa do natal, né? Tá bom Quer cinquenta agora nele? Se eu der trinta agora Eu vou comprar outro pra mim Dá pra... Eu tenho que te dar trinta, né? Poxa, eu ia te pagar cinquenta Mas tu não quer? Ah, cê quer não Cinquenta não quer não, né? Eu vou comprar por trinta lá na... Na segunda-feira Tá bom Beleza